Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. Meio dia e um minuto, tá começando. Tá começando mais um Hora D, graças a Deus, nesta quinta-feira. Mais um dia, mais uma oportunidade com vida, né? Então a gente vai seguindo, graças a Deus, por aqui, te fazendo companhia, nesse horário sagrado, que é a hora do almoço. Te fazendo companhia e te levando a informação. Essa é a nossa missão. Mais um dia, quinta-feira, quinto, né? Com aquela saudade, com aquele TBT, com coisas boas aqui, ó, no coração. Não esquece disso, tá? Vamos começar, então? Começar destacando aí pra você todas as nossas informações, claro, sempre, direto do nosso jornalismo e a polícia prendendo um casal suspeito de matar um bebê em ritual de magia negra. Isso aconteceu aqui no Maranhão, daqui a pouquinho a gente traz o destaque. E a Câmara, aprovando um projeto de lei que cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. E uma filha tentou matar o próprio pai a golpes de facão. Esse caso aconteceu no município de Coroatá. Polícia Rodoviária Federal apreendendo madeira ilegal na BR-010. E ainda nesta edição, São Luís com nova chamada para aplicação de primeira dose para grupos de 18 anos, grávidas e puérperas, com e sem comorbidades. E tem ainda chamada para a segunda dose. Tudo isso e muito mais é a partir de agora. No seu, no nosso Horadê, que já está no ar. É isso aí! No ar o nosso Horadê, mais um dia, semana seguindo o seu curso normal. E eu espero que por aí também, viu? Mês de férias, mês da criançada estar em casa, naquela folia. Está para lá e para cá toda hora, né? Você está como? Quase saindo correndo junto? Calma! Sabe a mão que eu te faço companhia, estou com o meu ombrinho aqui para você e a minha mão para segurar a tua. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Criançada, pelo amor de Deus. Olha aquela energia. Ei, meio de três minutos. O que você acha que nenhum dinheiro na vida poderia comprar? Hum? Não tem valor, assim. Não tem dinheiro que compre, na verdade. O que é que você acha? Pensa rápido. Ei, já imaginou? Olha, tem uma coisa. É a nossa vida. Ô, gente, vale tanto, né? Às vezes a gente reclama tanto, a gente acorda, a gente passa o dia todinho reclamando. Não consegue dar um passo porque só olha problema em tudo quanto é lado. E aí, se tivesse um dinheiro todinho da vida e dissesse assim, vamos embora, estou comprando aí a tua vida. Não tem dinheiro que pague. Vamos dar valor para algo que realmente precisamos dar valor, aquilo que tem sentido de fato. Já estamos vivos, gente. Já estamos vivos, gente. Vamos aproveitar agora, conseguir pelo menos terminar o dia fazendo uma única coisa. Que a gente possa dizer, opa, dei valor agora. Estou vivo e isso aqui aconteceu e eu estou dando é valor. Que tal? Hoje é quinta-feira. Talvez a gente não tenha uma única lembrança boa. E por quê? Porque não fizemos nenhum esforço para isso. Hum? Só colecionando coisa ruim. Vai botar onde? No coração? Para depois ficar doente? Tira isso, limpa. Quinta-feira. Mas pode ser qualquer dia. Dê valor. Dê valor. Vambora. Meio dia, meio dia e cinco minutos. E está avançando até as 13h30. Então, estou contigo aqui. Não abro mão disso. E é todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Estamos juntinho aqui na tela da sua TV Difusora. E essa outra tela aqui eu ofereço a você. 91968622 é o nosso contato. Todos os dias, igual juiz de doido, eu estou por aqui dizendo exatamente a mesma coisa. Manda sua imagem, manda sua mensagem, que por aqui a gente vai ficar muito mais próximos. E que alegria, viu? Poder ter você aí do outro lado e a gente poder ser tão próximos. E essa família TV Difusora, família Horadê, que cresce a cada dia. Então, participa com a gente. Pode fazer muito bom uso desse número. Inclusive, denunciar qualquer situação que esteja te aperreando o juízo aí, tá? 91968622. Portal M10, nosso QR Code ali na tela para facilitar a sua vida e ficar sempre muito bem informado sobre todas as situações da nossa capital e de todo o nosso mundo. Afinal de contas, é o portal, né? Que te traz atualizações 24 horas. Bom, e falando em atualização, teve um caso aí que ganhou uma repercussão muito grande de ontem para hoje aqui em todo o Maranhão. Um fato que chocou, inclusive, um casal foi preso por suspeita de assassinar um bebê. Isso aconteceu no município de Icatu. O repórter Eduardo Hericeira vai trazer para a gente os detalhes. Muito boa tarde, Eduardo. Olá, Kate. Muito boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham o Hora D. essa barbaridade que aconteceu no município de Icatu, próximo aqui à capital São Luís, a menos de 100 quilômetros da região metropolitana, distância aqui entre a capital mananiense e o município de Icatu. Esse crime que aconteceu no mês de maio deste ano. Só que só agora a polícia civil conseguiu dar cumprimento ao mandado de prisão temporária que foi expedido pela justiça. Então, a princípio, aí, o casal, a mãe da vítima e o padrasto vão permanecer presos aí por 30 dias enquanto segue as investigações. A polícia civil vai dar prosseguimento às investigações envolvendo esse assassinato que vitimou, acabou vitimando aí um recém-nascido, um bebê de apenas 18 dias de vida. A polícia, então, vai dar prosseguimento à investigação. Como eu disse, esse crime que aconteceu em maio deste ano no município de Icatu, que acabou tirando a vida de um recém-nascido, um bebê de apenas 18 dias. E o que mais chama a atenção é que os principais suspeitos aí é a mãe desse recém-nascido e também o padrasto. A suspeita, aí, as investigações apontaram, segundo, aí, também, testemunhas que foram ouvidas, que a vítima, esse crime, tenha aí ligação com o ritual de magia. Pelo menos essa é a suspeita. Mas, como eu disse, a polícia civil vai dar prosseguimento, é um mandado de prisão temporária. Pelos próximos 30 dias, esse casal vai permanecer preso enquanto a polícia civil dá prosseguimento às investigações desse crime que tirou a vida desse recém-nascido, um bebê de apenas 18 dias de vida que aconteceu no município de Icatu, aqui no interior do Maranhão, próximo à região metropolitana aqui de São Luís. Kate, a gente volta com você, desejando uma ótima quinta-feira a todos que acompanham o Hora D. Obrigada, Eduardo. Uma quinta-feira abençoada para todos nós e uma quinta-feira e dias, gente, melhores. Dias melhores. Dias com mais amor, né? Dias com mais compaixão, com mais misericórdia. Dias onde aqui a gente vai estabelecer que se estabeleça o papel de um pai e de uma mãe nesse núcleo familiar que é de proteger, de proteção. Não é de colocar em perigo, muito menos tirar a vida. 18 dias de nascido. 18. 18. Acabou de parir e entrega o filho para a morte. Em qualquer circunstância que fosse, magia, sei lá o quê, entrega o filho para a morte. A polícia está investigando o caso que aconteceu no mês de maio, mas são 18 dias de um bebê que não está mais entre nós. Foi gerado e logo em seguida morto. É lamentável. Dias muito, muito, muito difíceis nós temos passado, viu? E a Câmara aprovou ontem um projeto de lei que cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e também familiar contra crianças e adolescentes, a exemplo de casos como esse. O repórter Ciro Mineiro está ao vivo com a gente, vai trazer outras informações exatamente sobre esse projeto que visa proteger, né, Ciro? Essas crianças. Muito boa tarde, Ciro. Seja bem-vindo. Olá, Kate. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que acompanham o Hora Day. É um projeto extremamente importante, né, Kate? Porque, como você mesmo disse, visa, acima de tudo, proteger as nossas crianças e adolescentes, que a todo momento a gente observa um aumento no número de casos, principalmente de violência cometidas, tanto para as crianças como também em relação aos adolescentes. Olha só, Kate, esse texto, esse projeto, ele foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados no dia de ontem, na quarta-feira, e ele segue agora para aprovação, para apreciação no Senado Federal. E como você bem disse, Kate, ele cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. O texto prevê medidas protetivas como o afastamento do agressor, assistência às vítimas em centros de atendimento ou espaços de acolhimento e também o aumento de penas, no caso, direcionados aos agressores. Olha, segundo o texto aprovado, o agressor poderá ser afastado do convívio da criança ou do adolescente pela autoridade judicial ou por policiais nos casos em que houver risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da vítima. Entre as medidas protetivas cabíveis em situação de violência doméstica contra crianças e adolescentes estão a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, a proibição de aproximação da vítima, de seus familiares, das testemunhas e de noticiantes e denunciantes, a proibição de frequentar determinados locais, a restrição ou suspensão de visitas e o acompanhamento psicossocial desse agressor. O acusado também poderá ser preso a critério da autoridade judicial. Então, pelo que a gente observa, esse projeto de lei, que como a gente disse no começo da nossa participação, ele já foi aprovado na Câmara de Deputados e agora segue para apreciação no Senado Federal, ele cria outros mecanismos, ele torna mais rígidas todas essas leis que visam, acima de tudo, proteger crianças e adolescentes vítimas principalmente de violência. Agora, Keite, eu queria reforçar que nós estamos aqui hoje na DPCA, como é conhecida, que é o Centro de Proteção, a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. Essa delegacia fica localizada aqui no bairro da Beira Mar. Eu vou pedir para que o nosso repórter cinematográfico Antônio César mostre para a gente aqui a estrutura do lado de fora aqui da DPCA, onde essa delegacia está localizada em uma área de fácil acesso para toda a população. Ela fica aqui na região central de São Luís, aqui no bairro da Beira Mar, bem próximo, nas proximidades aqui da Praça Maria Aragão. Então, é um local de fácil acesso, mas que, acima de tudo, a gente tem que reforçar que em casos de todo tipo de violência praticada contra crianças e adolescentes, esse é o local que as pessoas devem procurar para formalizar uma denúncia e, acima de tudo, prender esses agressores, prender esses suspeitos que acabam cometendo esse tipo de crimes contra crianças e adolescentes. Então, fica aí o recado. Quem tiver conhecimento de alguma situação desse tipo, não deixe de denunciar e esse aqui é o local exato para que essas denúncias sejam feitas. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente localizado aqui na Beira Mar, no centro de São Luís. Voltamos com você, Kate. Obrigada, Ciro, pela informação e o equipamento aqui em São Luís que serve exatamente para isso que o Ciro acabou de falar e eu quero reinterar. Nós precisamos proteger nossas crianças e protegê-las muitas vezes dos próprios pais, fazendo isso como? Denunciando ou então exatamente buscando aí esse equipamento físico que está localizado na região central aqui da nossa capital e pode ser acessado por você. Ciro volta daqui a pouquinho com a gente aqui trazendo a atualização de outras informações inclusive de saúde, tá? Mas é importantíssimo esse alerta. Veja você, o descontrole dentro de casa, a violência e tantos outros elementos que têm colocado a integridade física destas crianças, psicológica dessas crianças e desses adolescentes dentro de casa. É nesse momento que entra aí a denúncia para salvar essa criança muitas vezes dos próprios pais ou dos responsáveis, porque ele está dentro de casa sendo submetido às piores violências e ninguém sabe se não vai ser conduzido inclusive para esse fim que é a execução, que é a morte. Mostrei ainda pouco, uma criança de 18 dias recém-nascida foi morta, foi entregue para a morte, né? Então veja você o quadro que se instala e que é silencioso, mas os números mostram cada vez mais crianças e adolescentes sendo vítimas de violência dentro de casa no seio da família. Bom, no interior do Maranhão uma filha tentou matar o próprio pai a golpes de facão. Esse caso aconteceu no município de Corotá. Estamos aqui diretamente do 24º Batalhão e a nossa equipe de reportagem conversou com o novo comandante o Major Luiz Augusto que nos deu mais informações sobre um acontecido que ocorreu ontem por volta das 7 horas da noite no Eco Marajá. Uma mulher, uma enteada ela esfaqueou o seu padrasto, um senhor de cerca de 70 anos de idade a golpes de facão. E o Major Luiz Augusto nos deu mais informações sobre este caso. Confira. Bom, essa ocorrência ela chegou para a gente por volta de mais ou menos às 20 horas de que essa senhora teria tentado contra a vida do seu próprio pai de criação ela é enteada do mesmo. Então ela se utilizou de um facão golpeando o senhor e diante disso foi acionada a equipe do Esquadrão Águia então chegou de forma célere fez as incursões e conseguiu capturar a mulher que agrediu o senhor. Diante disso a gente tomou as providências que o caso requer combinando com a condução dessa senhora para a delegacia de polícia. A informação a motivação em si ela não nos foi repassada. O que a gente buscou saber o motivo pelo qual ela teria agredido ela teria agredido o senhor o seu pai de criação é simplesmente pela questão dela sofrer de faculdades mentais então isso gera um desgaste um atrito familiar e aí como ela não tem esse discernimento digamos assim diante dessas situações de atrito familiar provavelmente foi o que levou ela a agredir o senhor. Tá aí né Corotá filha tentando matar o pai a golpes de facão. Bom na região Tocantino um assaltante foi morto após um confronto com a polícia isso aconteceu no município de Davinópolis o repórter Emerson Pinto vai trazer para a gente as informações agora muito boa tarde Emerson Olá Kate boa tarde boa tarde você que acompanha a nossa programação nós estamos exatamente em Davinópolis o local onde aconteceu esta situação você apresentou aqui chamando a nossa participação Davinópolis fica cerca de 12 quilômetros de Imperatriz isso foi pouco depois das 5 horas da manhã dentro desta viatura tem um dos elementos que trocou tiros com a polícia durante um assalto em que eles estavam fazendo este assalto foi frustrado com a chegada da polícia militar o nome do bandido que morreu era Valdean Rosa Moura tinha 31 anos de idade segundo os policiais aqui do destacamento da PM de Davinópolis os dois da cidade de Imperatriz estavam aqui em Davinópolis já há uma semana fazendo assaltos neste mesmo horário por volta de 5 horas da manhã ou pouco antes das 5 horas da manhã eles começavam a fazer assaltos abordando pessoas que estavam caminhando pelas ruas em direção por exemplo aos pontos de ônibus e van para pegar o transporte para ir trabalhar na cidade de Imperatriz então essas pessoas foram várias vítimas que eles fizeram desde a semana passada e ainda esta semana realizando assaltos nessa modalidade aqui em Davinópolis a PM montou uma estratégia na madrugada desta quinta-feira fechou o cerco e uma das guarnições acabou saindo exatamente no local onde a dupla estava realizando um assalto naquele instante então houve uma troca de tiros os elementos deflagraram duas vezes contra os policiais arma que eles utilizaram revólver calibre 32 foi encontrado com um deles com seis munições intactas duas munições deflagradas e o da garupa foi preso no momento da abordagem o outro fugiu na moto na troca de tiros ele foi atingido com um tiro na perna e já alguns quilômetros depois na perseguição ele perdeu o controle da motocicleta e acabou caindo batendo a cabeça no meio fio sofreu traumatismo crâniano segundo que foi repassado para a gente pelo perito do Icrim com quem também nós conversamos e aqui na viatura o elemento que está preso vai ser encaminhado para a delegacia na cidade de Imperatriz são essas informações direto aqui de Davinópolis Emerson Pinto na cola da notícia para o Hora D é isso aí na cola da notícia de Imperatriz Davinópolis região Tocantina a gente vai para Caxias porque lá na região leste do estado a polícia civil por meio da delegacia de narcotráfico e de homicídios prendeu o integrante de uma facção criminosa que tem sede aqui na capital quem vai trazer as notícias para a gente é a Raquel Souza direto de Caxias muito boa tarde Raquel Boa tarde Kate boa tarde a todos isso mesmo a polícia civil de Caxias por meio da delegacia de narcotráfico e delegacia de homicídios e proteção a pessoa prendeu em flagrante o jovem de 19 anos por tráfico de drogas jovem que mora aqui em Caxias com ele foram apreendidas 145 trouxinhas de maconha além de vários tabletes de maconha prensada de acordo com a polícia civil ele é investigado o suspeito ele é investigado por participação em dois homicídios inclusive em contra um empresário lembrando que também além da maconha foram encontrados produtos para embalar a droga e um smartphone sem comprovação de origem de acordo com a polícia civil de Caxias Kate ele também já foi preso por vários crimes como associação criminosa posse ilegal de arma homicídio e também corrupção de menores ele também faz parte de uma facção criminosa com sede aí na capital São Luís sede essa né em São Luís mas que tem atuação em vários municípios do estado inclusive Caxias portanto um indivíduo realmente bastante perigoso inclusive a polícia civil suspeita que ele faça parte de uma facção criminosa investigada pela polícia federal de Caxias por meio da operação Exíodo desenvolvida meses atrás onde várias pessoas que inclusive funcionavam como laranjas inclusive também lavagem de dinheiro ocorria na cidade foram presas aí e ainda permanecem sendo investigadas pela polícia federal ocasião também que vários estabelecimentos foram fechados por conta da suspeita dessa facção criminosa inclusive com ligação com outros integrantes de vários estados do país portanto essa é a suspeita da polícia civil de Caxias sobre a atuação desse jovem de 19 anos de idade aqui de Caxias são com essas informações que a gente fica por aqui e voltamos com você aí no estúdio Obrigada viu Raquel tá aí a ficha extensa né currículo se fosse transformado em algo positivo seria longo também mas infelizmente é só com muitos crimes bom e aqui na capital uma tentativa de execução foi registrada na zona rural na zona rural de Matinha viu Bial Mendes vai trazer pra gente agora os detalhes sobre essa ocorrência muito boa tarde Bial conta pra gente Boa tarde Kate e boa tarde a todos as prisões foram realizadas no município de Matinha no povoado Preguiça de acordo com a polícia a operação foi realizada durante todo o dia e começou quando os militares abordaram um veículo com quatro pessoas dentro sendo três acusados de espancar o homem identificado como Generson Torres de 34 anos morador do bairro novo os três suspeitos foram identificados como Marquinhos Porquinha e Carlinhos no primeiro momento os bandidos contaram que estavam prestando socorro ao jovem espancado que ele teria passado a noite em um bar e lá teria apanhado muito a vítima de imediato confirmou as informações com medo de represária dos bandidos a polícia portanto liberou o carro em que os homens estavam logo em seguida a polícia recebeu a outra informação com as características daquele veículo que havia sido parado momentos antes a polícia saiu em perseguição e acabou fazendo realizando as prisões dos suspeitos a polícia também recebeu a informação que na verdade eles iriam executar o Emerson e que a ordem teria partido de dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas as investigações continuam os suspeitos estão à disposição da justiça Bial Mendes para o Hora D está aí Bial está aí mais uma ocorrência bem pouquinho né faltou para ser executado porta estreita porta larga bom e um homem identificado como o Diego Júnior do Vale Nascimento de 31 anos de idade foi encontrado morto no início da manhã de hoje no banheiro da residência onde morava no bairro da Vila Passos região ali da região central aqui né da capital bom a superintendência de homicídios e proteção à pessoa que é a SHPP informou que uma equipe policial segue fazendo as investigações de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão na Grande São Luís nos últimos 14 dias deste mês 14 pessoas foram mortas vítimas de crimes violentos ou seja um por dia 14 dias um a cada dia e esses crimes praticados aí com arma branca ou então arma de fogo logo nas primeiras horas da manhã de hoje portanto aí sendo recolhido o corpo deste homem encontrado morto com várias perfurações polícia segue investigando o caso que é curioso no mínimo saber como é que entra numa casa invade e atira tantas vezes né e deixa por lá dentro do banheiro bom 12 horas e 25 minutos 12 horas e 25 minutos participa com a gente 91968622 esse é o nosso contato você já sabe manda aí aquela mensagem aquela marota sabe já tava digitando ok já tava digitando pra mandar continua um olhinho aí outro aqui já tá com um pratinho aí também comendo tá sentadinho então continua porque até as 13h30 eu trago pra vocês informações e também muita novidade viu quem chega com a gente hoje claro pra falar de educação mega vestibular é a Estácio viu anota as datas 16 e 17 de julho você já tem aí um compromisso 16 e 17 de julho mega vestibular da Estácio você pode garantir 49 reais nas duas primeiras mensalidades não escutou errado não soltou a colher né 49 reais nas duas primeiras mensalidades e até 65% de bolsa já pensou olha gente é muita facilidade 49 reais e tem mais 65% de bolsa além de poder ganhar claro 5% você ainda vai ganhar mais 5% de descontos adicionais nas suas mensalidades do primeiro semestre fez a conta? gente não dá pra ficar de fora não viu você tá pensando em estudar para de pensar tem que correr e concretizar esse negócio a partir de agora e aí eu vou te dizer como você basta você comparecer ali na unidade da Estácio que fica localizada bem é bem central na rua Oswaldo Cruz região central número 1.485 ali no centro bem pertinho você já visualizou rua Oswaldo Cruz pois é então pertinho ali do centro da rua grande pois é isso aqui na capital ou então você pode entrar em contato por meio desse WhatsApp que eu vou te falar agora o DDD é 989-8318-0102 mas fica ligado viu que é só para quem se inscrever no Mega Vestibular Estácio e confirmar a matrícula na hora aí você vai ter direito a todas essas oportunidades e facilidades esse é o compromisso da Estácio viu para que você possa fazer o seu futuro brilhar Mega Vestibular da Estácio olha só tira o olho da tela não 49 reais mas 65% partiu viu fazer o seu vestibular 12 horas e 27 minutos porque falar de educação gente falar de compromisso falar do seu futuro é muito bom e concretizar isso é melhor ainda vou seguir aqui com as nossas informações vou voltar agora para Caxias novamente porque por lá um acidente um caminhão teve a carga saqueada após um acidente registrado em Caxias é o segundo caso desse tipo somente neste mês inclusive lá na região a carga contendo pepino berinjela chuchu abobrinha e pimentão ficou espalhada à margem da rodovia populares passaram a madrugada e boa parte da manhã desta quarta-feira no local do acidente recolhendo os alimentos o motorista teve apenas um ferimento leve na cabeça ele foi atendido pelo SAMU recebeu curativos e permaneceu no local o caminhoneiro estava sozinho e não pôde fazer nada para conter a ação das pessoas que levaram tudo o que podiam nem mesmo caixotes e cordas foram poupados o acidente aconteceu por volta de uma hora da manhã desta quarta-feira o motorista seguia a viagem de Tianguá com destino a São Luís onde a carga seria entregue nesse trecho ele perdeu o controle do veículo e o caminhão acabou tombando o caminhão com placas de Guaraciaba do Norte no Ceará tombou antes de finalizar a curva que fica na entrada da área urbana de Caxias na BR-316 próximo ao bairro Pai Geraldo muitos motoristas e motociclistas estacionaram a margem da rodovia federal a travessia de pessoas na pista deixou o trânsito lento e ainda mais perigoso o motorista do caminhão não gravou entrevista segundo ele o veículo não tem seguro o prejuízo financeiro ainda está sendo avaliado no dia 1º de julho um caminhão que transportava uma carga de melões tombou a poucos metros do local do acidente desta quarta-feira eu não sei o que eu fico mais chocada eu não sei se eu fico mais chocada com o número de acidentes ou com o volume de pessoas que aparece do nada no meio da estrada já com o caixote na mão de bicicleta de carro de moto sabe arrastando as coisas alheias eu não sei o que me choca mais e o pobre do caminhoneiro o dono do caminhão estava conduzindo a carga com a cabeça enfaixada sem poder fazer absolutamente nada porque nem prestar socorro para o coitado que está ali acidentado as pessoas fazem meu Deus eu disse no começo do programa vou voltar a repetir quanto tempo difícil a gente está vivendo as pessoas estão completamente alheias aos outros gente pelo amor de Deus como é que você vai levar a carga que não é sua é crime saquear carga é crime levar as coisas alheias você está vendo um acidente na estrada olha lá para dentro para ver se a pessoa está lá e depois começa a fazer o que? a levar as coisas a levar as coisas dos outros e aí aparece pessoal com como é que chama? caixote caixote levando que imagem horrorosa é feio isso aqui gente tudo isso aqui que está no chão tem dono o pessoal está lá como se fosse uma feira livre só procurando as coisas para levar que absurdo olha isso aí chega a polícia rodoviária federal prende tudinho aí vai fazer como? vai dizer o que? está aí ó levando as coisas alheias feio isso é feio é lamentável o negócio desse é crime volto a dizer assista a pessoa tente ajudar a pessoa porque isso é um acidente isso aí não é uma feira ao ar livre não foi um acidente além de estar acumulando o acidente vai ter que dar conta da carga vai ter que pagar a carga vai ter que fazer tanta coisa e graças a Deus preservou a vida está ali com a cabeça enfaixada mas ainda vai ter uma dor de cabeça muito maior precisando repor uma carga que não foi culpa dele o acidente aconteceu já o segundo só esse mês e está aí o pessoal levando embora carregando furtando porque essa é a palavra essa carga e tantas outras nesse mesmo cenário de acidente as pessoas até a corda levaram nem a corda livraram levaram até a corda do caminhão lamentável vou reiterar mais uma vez carga saqueada é crime se a polícia chega no local identifica qualquer pessoa levando vai parar na delegacia e vai ficar por lá vai ficar por lá e ainda vai ter que desembolsar dinheiro para poder sair da delegacia porque é um absurdo isso meu Deus lamentável esse tipo de imagem bom vamos falar agora sobre um balanço feito pela polícia a primeira delegacia regional de Rosário teve um aumento de mais de 400% 400% gente isso no volume de prisões realizadas lá na cidade o delegado regional Ivone Ribeiro falou com a gente com a nossa equipe sobre esses índices a primeira delegacia regional de Rosário conseguiu no primeiro semestre do ano de 2021 trazer números importantes e aumentar significativamente a nossa estatística nós alcançamos o número de 140 prisões realizadas esse ano prisões dentre essas prisões em flagrante cumprimento de prisões temporárias e preventivas além de definitivas civis etc alcançamos ainda cumprir 28 mandatos de busca e apreensão fizemos a apreensão de 725 porções de droga e a apreensão de 19 armas de fogo tudo isso visando combater o crime violento letal intencional e o combate direto também enfrentamento e investigação qualificada do tráfico de drogas nós recebemos o apoio irrestrito da superintendência de Polícia Civil do Interior bem como da Delegacia Geral e da Secretaria de Estado de Segurança Pública vamos intensificar essas ações no segundo semestre para que a gente consiga manter o padrão de investigação e colocar criminosos à disposição da justiça para que responda para os seus delitos bom e o resgate de 14 trabalhadores em situação análoga à escravidão aconteceu lá na cidade de Vargem Grande continua sendo investigado um vídeo que ganhou repercussão nas redes sociais mostra o momento em que um grupo de 14 pessoas foram resgatadas em situação análoga de escravos todos vocês do Ceará né perfeito vocês chegaram há mais ou menos três semanas é isso? três semanas entendi e ainda não receberam nenhum dinheiro né a promessa de receber diária mas só quando voltar vocês vieram de que mesmo? vocês vieram de Tópique né de Tópique perfeito perfeito e aí e aí a jornada de vocês começa às 5 da manhã vocês andam de pés até o local onde vocês vão arrancar por duas horas né vocês chegam lá às 7 horas e voltam de pés para cá são duas horas mais duas horas entendi entendi para chegar aqui 5 da tarde entendi perfeito o fato ocorreu no povoado Paruara zona rural de Vargem Grande as vítimas saíram do Ceará com a promessa de alimentação e salários adequados mas a realidade era bastante diferente ele convidou nós para a gente trabalhar e disse que o barraco era na rua e nós chegamos aí é tudo diferente a casa é toda rachada deu uma chuva molhou a gente pastou comida arruinou a carne aí precisou a gente comer a carne ruim a água é ruim para a gente tomar banho estou cheio de caroço da água pensaram em voltar para cá nós pensamos de voltar mas aí disse que era só com dois meses que nós iam voltar aí o salário não tinha pagamento não vocês trabalhavam com o que? com palha vocês trabalhavam quantas horas por dia? mas na gente saia era 4 horas da manhã aí é longe a distância o que foi prometido para vocês numa possível negociação? a negociação que nós fizemos foi de nós receber um trocadinho para aqui se a gente precisar e isso não está acontecendo aí ele disse que o pagamento é lá dentre as vítimas haviam dois adolescentes uma mulher e um senhor de 59 anos recebemos denúncias os próprios trabalhadores acionaram seus familiares pediram ajuda em casas próximas de lá esses denunciantes eles comunicaram a polícia as forças de segurança pública do município respeito dessa situação um possível cárcere trabalhadores sujeitos a condição de escravos e depois dessas informações a polícia civil e a guarda municipal da cidade foram até o local e se depararam com a situação em que esses senhores foram encontrados uma situação precária condições sanitárias péssimas alimentação parca os próprios trabalhadores foram interpelados no momento da abordagem e confirmaram a procedência dessas denúncias lá existia um preposto existia um capataz que ainda tentou dissimular a situação dizer que não que lá eles eram bem tratados mas quando os trabalhadores foram ouvidos a respeito eles confirmaram que de fato as condições eram subhumanas degradantes após prestar esclarecimentos as vítimas foram atendidas pela secretaria municipal de assistência social onde está sendo prestado todo apoio com atendimentos de psicólogos e assistentes sociais a prefeitura de Vargem Grande está realizando todo o processo adequado para o translado dessas pessoas até o Ceará e a secretaria se mobilizou em recebê-los em acolhê-los na pousada em ofertar uma alimentação adequada de qualidade a equipe do CREAS já está fazendo atendimento individual a cada um desses homens e dando todo o apoio e suporte necessário no que for preciso e a gente já entrou também em contato com o secretário de assistência social de Uruoca do Ceará é o município de onde eles são para poder a gente juntos vamos planejar esse translado desses homens de volta para sua casa com segurança outra situação lamentável falava que ontem 2021 e a gente ainda acumulando esses índices pessoas sendo resgatadas por escravidão lamentável vamos falar de outro tipo de resgate mas agora sobre os afogamentos 29 resgates foram realizados pelos bombeiros nas praias aqui na capital com o final de semana chegando e a flexibilização ainda maior das atividades gente é preciso tomar muito cuidado na hora de entrar no mar nos primeiros seis meses de 2021 o corpo de bombeiros militar do Maranhão realizou 29 resgates oito com algum grau de afogamento foram confirmadas quatro mortes por afogamento e já são quase oito mil abordagens preventivas realizadas na área de competência do batalhão de bombeiros marítimos de janeiro a julho segundo os dados já foram realizados 29 resgates oito pessoas com algum grau de afogamento e quatro mortes também já foram realizadas quase oito mil abordagens o corpo de bombeiros continua reforçando aquela frase que todos nós já conhecemos água no umbigo sinal de perigo tem também a participação dos banhistas para ter férias seguras período de férias aumenta a demanda e o efetivo também o batalhão de bombeiros marítimos ele procura sempre nesse final de semana trazer o maior número de bombeiros possíveis para justamente aumentar a segurança do banhista então nós temos reforço tanto dos bombeiros aqui do batalhão de bombeiros marítimos quanto de outras unidades que vem auxiliar nessa prevenção na praia para evitar afogamentos algumas regras fazem toda a diferença é muito importante evitar o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas antes de entrar na piscina mar lago lagoa e represa não perder as crianças de vista em locais em que há água por perto principalmente aqueles que não sabem nadar elas devem usar boias ou coletes salvavidas durante todo o tempo que estiverem nestes ambientes piscinas em residências clubes ou condomínios devem ser cercadas por grades para dificultar o acesso as crianças devem aprender a nadar tão logo atingem uma idade conveniente isto é indispensável a segurança delas crianças muito pequenas podem se afogar mesmo em baldes cheios de água vasos sanitários destampados banheiras ou bacias cheias de água os pais devem estar atentos aos filhos o tempo todo e evitar que esses objetos estejam ao alcance das crianças também é indispensável que as pessoas não entrem em locais onde não conhecem a profundidade primeiramente ao chegar na praia o banhista ele deve procurar um guarda-vidas que ele vai ter vai estar mudido dessas orientações e a partir daí o guarda-vidas ele vai orientar a pessoa com relação a distância de segurança que ela deve manter na água deve ser abaixo da linha da cintura a questão se ela for ingerir bebidas alcoólicas não entrar no mar essa é a recomendação porque com a gestão de bebida alcoólica a pessoa se torna mais corajosa e mais suscetível a acontecer acidentes e uma outra questão relacionada às crianças que elas nunca devem ficar desacompanhadas no ambiente aqui da orla marítima sempre o pai o responsável deve estar próximo para evitar acidentes o Ari já segue as regras e recomenda o conhecimento e cumprimento para evitar afogamentos e mortes ela entra até a região da cintura apenas justamente para evitar porque tem a questão da maré vazante que puxa muito a pessoa para o meio do mar então a gente sempre recomenda algumas medidas para evitar ir para o fundo entre outras olha para mim é só aqui na perninha sabe aqui a canela é bem aqui na canela o negócio viu passou da canela já é perigoso estou brincando não lazer de adulto é diferente do lazer da criançada mês de julho é mês de férias a gente sabe disso então tem que estar atento o tempo inteiro principalmente se esse lazer for utilizando equipamentos públicos a exemplo da praia né aquele olhinho os dois bem abertos se puder contar com mais um par de olhos é melhor é porque a criançada eles se movimentam muito e claro que também tem aquela coisa do perigo né vamos lá sou corajoso lembra aí da altura da canela essa aí é que é permitida viu por favor muito cuidado para que o lazer não se torne uma tragédia bom e mais um resgate feito com muito sucesso a guarnição da 5ª companhia independente de bombeiros militar do município de chapadinha foi acionado viu na noite da última terça-feira agora essa semana com informações de que havia um recém-nascido engasgado e aí quando os militares chegaram até o local constataram que o recém-nascido estava com a pele um tanto azulada e aí foi quando numa ação muito rápida o sargento Albani oi Albani me desculpa aí viu sargento se a pronúncia não é essa mas o sargento que já aparece ali junto com seus amigos da equipe do corpo de bombeiros realizou portanto técnicas e conseguiu desobstruir as vias do bebê e claro que o recém-nascido graças a Deus já está ali no bracinho da mãe está bem foi claro levado também para o hospital para outros tratamentos mas graças a Deus está bem os pais foram inclusive orientados para procurar o serviço médico para que ele pudesse ser avaliado de forma completa mas o bom mesmo aqui a gente está vendo bebezinho lindo graças a Deus numa ação rápida preparados homens e mulheres preparados polícia militar corpo de bombeiros todos os nossos queridos que fazem parte das forças de segurança com um preparo muito bacana para atender esse tipo de ocorrência e ter um final feliz bebezinho aí nos braços ação rápida do sargento parabéns a toda a equipe graças a Deus final feliz né muito bem 12 horas e 45 minutos 12 horas e 45 minutos ei quem que gosta daquele videozinho sabe aquele video engraçado você já fez o seu já fez alguma vez ave maria mês de férias então hein vamos tirar o mês para fazer aqueles vídeos engraçados chamar a mamãe chamar o papai você já tem o tiktok aí no seu celular no seu smartphone olha se você não tem deveria ter viu eu aqui sempre que posso eu fico lá vendo os vídeos divertidos eu até arrisco lá um ou outro também viu e aprendendo também várias coisas legais agora tem mais uma coisa muito bacana que dá para fazer no tiktok sabe o que é adivinha ganhar dinheiro ganhar dinheiro isso mesmo você indica amigos e ganha dinheiro é muito fácil você aponta aí a câmera do seu smartphone para esse QR Code que vai aparecer já está aparecendo né então aponta a câmera do seu smartphone nesse QR Code que está já aqui na tela se você já tem o tiktok nem precisa instalar de novo tá depois de instalar você clica ali naquela moedinha do canto depois clica em convidar e usa o código rica isso mesmo aí você convida todo mundo convida geral o que quiser e aí quanto mais gente usar o seu código mais você ganha sabe o que é gente é o tiktor rica isso mesmo e não tem sorteio é grana na hora na sua conta é indicar amigos e quando eles aceitarem o convite seu saldo sobe na hora e esse dinheiro você usa aí como quiser para pagar boleto comprar um sapato novo você que vai decidir o que vai fazer tá baixa agora baixa agora mesmo e aí você já vai se divertir vai indicar os amigos e vai ficar o que tiktor rica rica mesmo então aproveita tiktok nosso parceiraço trazendo animação e diversão aqui para o nosso horadê também eu vou para o intervalo você já faz essa manobra aí tá bom e aí não perde tempo na volta a gente volta falando sobre saúde vacinação e inclusive dos faltosos e também tem a suspensão da vacina para os adolescentes hoje há um minutinho eu estou de volta te deixo ir com minha alma em mil pedaços me despeço sem querer dizer adeus vai devagar pra que eu não possa ouvir de volta de volta 12 horas e 50 minutos 12 horas e 50 minutos pega o celular manda mensagem para cá no 91968622 ó aqui nessa telona é a sua mensagem a sua informação a sua imagem tá valendo você manda aqui para a gente a gente vai destacar tá assim como eu destaco também todas as oportunidades e claro gente nossos parceiros chegando com tudo por aqui a TIM se juntando com a Anianguera sabe por quê? para fazer parte do maior grupo de educação do Brasil e preparou uma super novidade para você viu? agora você aproveita aí um bônus diferente o do conhecimento juntas a TIM e a Anianguera trouxeram a Ampli uma plataforma de ensino digital com nota máxima no MEC incrível, né? e o que é melhor é que quem tem TIM controle tem descontos aí na graduação e também diversos cursos grátis sem descontar na internet e claro que é muito mais conhecimento e muita internet né? não dá para perder essa super novidade então aproveita essa oportunidade que é incrível e traga logo o seu número para a TIM porque transformar o futuro está na sua mão você pode saber mais também acessando tim.com.br 12 horas e 51 minutos 12 horas e 51 minutos e a gente já vai direto falando sobre a pandemia e também sobre saúde vamos começar falando sobre o avanço da vacinação contra a Covid-19 isso porque o Maranhão passa agora por um momento de estabilidade em relação à doença o Estado já anunciou que se os números continuarem em tendência de queda deve portanto flexibilizar ainda mais as medidas restritivas quando o assunto é Covid-19 o cenário no Maranhão é de estabilidade é o que garante o secretário estadual de saúde Carlos Lula o Maranhão contabiliza mais de 4 milhões de doses recebidas destas mais de 3 milhões e 700 mil já distribuídas aos municípios maranhenses desse total foram aplicadas 3 milhões 342 mil 315 doses ou seja 88,62% do total das que foram distribuídas as doses aplicadas fazem parte do enfrentamento à pandemia e tem um papel importante na diminuição de casos medidas restritivas somadas à vacinação são importantes essenciais para a contenção da Covid-19 a pandemia hoje ela está no cenário de controle não só no Maranhão mas no Brasil de um modo geral isso já é feito da vacinação ela conseguiu reduzir pelo menos as internações e os óbitos se a gente não teve diminuição do número de casos mas isso demonstra que de fato as vacinas funcionam entre as cidades que mais aplicaram doses estão Barra do Corda com 94,3% das doses recebidas pelo município aplicadas Santa Inês com 94,28% Viana com 93,28% e a região metropolitana de São Luís que passa de 92% de doses aplicadas todas essas aplicações citadas se referem à primeira e segunda dose a Secretaria Estadual de Saúde segue as diretrizes do Ministério da Saúde e descarta a possibilidade de antecipar a aplicação da segunda dose de AstraZeneca a gente não tem doses suficientes para fazer isso o Ministério não mandou doses que permitam a gente adiantar então a gente não pode criar esse problema na fila para as pessoas segundo ponto estudos científicos demonstram que quanto mais a gente adia a segunda dose mais forte fica a eficácia da imunidade então não tem porque a gente adiantar não tem nenhum benefício a gente estar adiantando isso a não ser a pessoa em tese ficar mais tranquila que já tomou as duas doses muito bem 12 horas e 54 minutos a importância de tomar a segunda dose e fechar esse ciclo aí sim você pode ficar muito mais tranquilo e tendo resguardada a vida bom e a Fundação Oswaldo Cruz vai disponibilizar mais 4 milhões de doses da vacina que produz em parceria com a Universidade de Oxford e também a farmacêutica AstraZeneca isso para o Programa Nacional de Imunizações Segundo o Ministério da Saúde as doses chegarão nos próximos dois dias com isso começaram a ser distribuídas aos estados conforme parâmetros do plano de operacionalização do PNI ainda conforme o Ministério parte das doses será direcionada a brasileiros em cidades próximas de fronteiras com outros países outra parcela dos lotes será destinada a bancários e trabalhadores dos Correios para o mês de julho a previsão é de entrega de 12 milhões de doses da vacina AstraZeneca pela Fiocruz para os meses de agosto e setembro a expectativa é da disponibilização de mais de 50 milhões de doses além de outras 60 milhões da Oxford produzida pela Fiocruz vamos ao vivo agora né com o repórter Ciro Mineiro ele vai trazer para a gente as informações sobre a aplicação de segunda dose aqui na capital e tem chamada também para os faltosos né Ciro explica aí como é que vai funcionar a tarde de hoje para a vacinação é isso mesmo viu Kate agora olha só é importante também a gente destacar que hoje a grande expectativa era que os jovens né os adolescentes com 15 anos fossem vacinados aqui na capital maranhense desde o início da semana a gente tem mostrado né a vacinação para os jovens menores de 18 anos na terça-feira teve a vacinação para quem tem 17 anos ontem o Orade mostrou a vacinação de quem tem 16 anos só que hoje essa vacinação para os adolescentes de 15 anos ela foi suspensa olha só de acordo com a prefeitura de São Luís essa vacinação ela só será realizada né no caso a primeira dose só será retomada quando a secretaria de saúde receber novas doses do imunizante contra a covid-19 primeira dose segue suspensa mas tem segunda dose sendo aplicada aqui em São Luís sim viu Kate olha só para as pessoas que precisam tomar essa segunda dose da vacina contra a covid-19 os pontos de vacinação são os seguintes centro de vacinação que fica localizado lá no multicenter Sebrae centro vacinação da Universidade Estadual do Maranhão centro de convenções nas dependências da Universidade Federal do Maranhão tem também o drive-thru de um shopping center localizado lá no bairro do Maranhão Novo então assim esses são os locais específicos para quem precisa tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19 muita gente acaba se perguntando eu estava vendo ainda há pouco Kate você comentando após uma reportagem falando da importância dessa segunda dose olha só por que que é importante tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19 é o seguinte os estudos das vacinas foram feitos com a imunização em duas doses ou seja a eficácia prometida pelas empresas pelas fabricantes dessas vacinas foi determinada a partir dos testes com as duas aplicações além de aumentar a proteção do indivíduo de quem está recebendo a segunda dose da vacina essa segunda dose também ajuda a prolongar essa proteção ou seja a imunidade que vai ser prolongada e vai ser reforçada exatamente com essa segunda dose então quem hoje tem previsão de tomar essa segunda dose não deixe de comparecer a esses locais de vacinação exatamente para que tenha aí essa proteção essa imunidade contra a covid-19 reforçada recado dado Kate voltamos com você aí no estúdio obrigada Ciro pela informação está aí o Ciro falando sobre a importância da segunda dose mas também tem uma chamada como eu falei ainda há pouco para o pessoal também nova chamada para o pessoal que perdeu a vacina queria só destacar aqui olha só dia 15 portanto hoje quinta-feira vamos destacar aqui aí você pode exatamente levar o pessoal de 18 anos ou mais e também tem as gestantes puérperas com ou sem comorbidades e que faltaram tá certo e aí agora sim esta é mais uma chamada então feita aí pela prefeitura de São Luís para as pessoas que faltaram tá bom então mais uma vez 18 anos ou mais nova chamada gestantes puérperas com ou sem comorbidades e aí muita atenção centro de vacinação do Sebrae tem o centro de convenções da UFMA UEMA shopping da ilha no sistema de drive-thru e aí você vai até as 18 horas e pode pode então receber a sua dose primeira dose da vacina nova chamada hoje quinta-feira além é claro da informação que o Ciro Mineiro trouxe pra gente de segunda dose você tem portanto nova chamada de primeira dose da vacinação para gestantes puérperas com ou sem comorbidades e a turma dos 18 anos ou mais tá certo até portanto às 18 horas você pode então ir buscar a sua dose de imunização agora falando sobre Caxias né fazendo um passeio aí pelo interior do Maranhão em Caxias profissionais de saúde estão visitando pessoas que por algum motivo deixaram de tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19 eu tava viajando tem seis meses que eu tava viajando aí eu cheguei agora eu vim mas por causa dessa vacina que eu tinha que tomar este é o relato de quem precisou receber a visita de um agente de saúde para tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19 a busca ativa começa com a triagem da área em Caxias os profissionais da saúde visitam mais de 15 famílias por dia a necessidade maior é em busca daqueles que por algum motivo deixaram de tomar principalmente a segunda dose a orientação para esse público que já tomou a primeira dose completou o ciclo vacinal específico na carteira de vacinação que fosse em busca então da segunda dose o que facilitaria o trabalho dos agentes de saúde e também os dados estatísticos porque no momento que a gente está indo fazer essa busca ativa com o agente de saúde de certa forma otimizava o nosso tempo dentro da UBS porque a gente tem demanda haja vista que quando diminui a faixa etária a demanda aumenta e esse momento que a gente vai até o usuário a gente perde tempo buscando esse usuário então a população tem que ter essa consciência de que a segunda dose é essencial para a imunização completa a estratégia vem surtindo efeito de acordo com o relatório da vigilância epidemiológica a distribuição dos imunizantes da segunda dose está melhorando o percentual do público atingido está em 18,64% é que além da busca ativa o município também manteve o arrastão da vacinação nas unidades básicas de saúde tanto da zona urbana como na zona rural a busca ativa da população é muito importante porque a gente tem um diagnóstico geral de como está a população no enfrentamento da covid além de informatizá-la de esclarecer as dúvidas e da importância das medidas preventivas no enfrentamento desta doença e também da importância da vacinação Uma rotina desgastante mas elas ainda mantêm viva a esperança que tudo isso passe tão logo Então eu acho que um dos nossos maiores sonhos é tirar essa máscara é que toda a população esteja 100% imunizada que chegue e vacina para todo mundo inclusive para as crianças eu acho que esse sim é o maior sonho tanto para nós quanto para o profissional de saúde como para todo mundo Muito bem e aí a gente reforça mais uma vez a importância dessa imunização e claro como a gente fala sempre que a pandemia ainda não passou e aquilo que de concreto nós temos é a vacina A gente vai ao vivo agora para Caxias conversar com a repórter Franciane Araújo saber dela sobre a estratégia para vacinação deste público já que o volume e a procura já começa a ser maior Muito boa tarde Franciane Oi Kate boa tarde para você boa tarde a todos Caxias mantém essa estratégia alguns meses atrás os três pontos de vacinação o ginásio João Castelna localizado na região central de Caxias o posto de vacinação que foi então implantado no serviço social da indústria o SESI e também o drive-thru do shopping é claro além do arrastão da vacinação que acontece nos postos de saúde as unidades básicas de saúde tanto da zona urbana como na zona rural importante também a gente falar de conscientização a prefeitura aqui de Caxias mantém também uma campanha de conscientização através das redes sociais importante a gente falar também Kate de boa notícia viu hoje pela manhã o prefeito Fábio Gentil anunciou a outra ampliação da faixa etária Caxias imuniza agora um público ainda mais jovem de 18 anos agora os novinhos aí de 18 anos já podem se deslocar os pontos de vacinação e tomar o imunizante contra a Covid-19 ainda não chegaram novas doses aqui em Caxias o lote utilizado para esse público ainda é aquele do dia 12 de julho no entanto a expectativa é que até o final de semana possa chegar novas doses para então continuar ampliando e também concluindo essa cobertura vacinal para esse público alvo Kate muito bem obrigada viu Francine pela informação amanhã a gente te espera atualizando e aí a gente claro fica muito feliz porque 18 anos já foi anunciado por lá é a família difusora né levando a informação para todos os cantos e aí na região dos cocais não é diferente né agora integrada aí ao nosso sistema difusora TV Difusora Leste que está no ar isso mesmo muito mais informação entretenimento para Caxias e para as cidades vizinhas é a Difusora Leste chegando para somar e prestar um serviço com qualidade e o compromisso que os nossos telespectadores vocês que são os nossos amigos a nossa família merece né uma estrutura de ponta uma programação ainda melhor é a Difusora Leste que vai dando início a esse novo momento em Caxias e juntos claro nós vamos trilhar novos caminhos Há mudanças que vêm para melhor e uma nova fase já chegou para a região dos cocais a TV Difusora Leste já está no ar mudamos para ficar mais perto de você Caxias e região está agora totalmente integrada ao sistema Difusora e ao Maranhão mais informação prestação de serviço e entretenimento um projeto com a cara de Caxias e ainda mais qualidade está no ar TV Difusora Leste muito bem a gente atualiza agora na tela claro que o quantitativo de vacinas que já circulam em todo o Maranhão está o nosso vacinômetro de todos os dias e agora estabelecendo portanto esse giro aí pelo Maranhão e também pela nossa capital um estado agora com 3 milhões 391 mil 453 doses de vacinas essa capital nossa São Luís com 811 mil 183 vacinas olha que bacana e ultrapassando a casa dos 800 mil vacinados então está aí o nosso vacinômetro das últimas 24 horas estabelecendo aí essa imunização a vida a esperança que chega aqui por meio do nosso braço e isso é muito legal amanhã a gente atualiza mais uma vez e claro toda a pandemia também no Maranhão mas antes vamos de recadinho né você está pensando em viajar agora nas férias mês de julho chegou e que tal viajar já escolheu o destino olha se você escolheu então vá de ouro e prata são mais de 400 destinos para você escolher e viajar com muita tranquilidade e conforto junto com toda a sua família viu com a ouro e prata você pode viajar aqui no Maranhão com segurança para diversas regiões do Pará Marabá Redenção Altamira Itaituba Santarém novo progresso para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nas cidades de Sinop Lucas do Rio Verde Cuiabá Canarana e tem também Primavera do Leste além de Campo Grande e também Dourados e tem ainda o sul do país viu Cascavel Chapecó Porto Alegre nossa são muitos destinos e tem mais a ouro e prata cuida de você do início ao fim da sua viagem seguindo sempre todos os protocolos que são rígidos de segurança e de higienização para que você possa chegar tranquilinho e seguro aí no seu destino e garanta viu a sua passagem no guichê de vendas aquele mais próximo ou então pelo site que aí você pega seu celular e já acessa do celular ouroeprata.com tá bom se aproveita e parcela também a sua viagem em 10 vezes já pensou é conforto qualidade e ainda parcela em 10 vezes ouro e prata tudo pra você chegar muito bem no seu destino tá aí nosso parceiraço também mês de férias né a gente faz tantos planos faça planos também com a ouro e prata tá bom vou pro intervalo ligeiro na volta a gente volta trazendo mais informações não sai daí não eu tô voltando ao som deles suíte 14 de volta com o nosso hora de 13 horas e 11 minutos cadê seu reloginho já acertou tá usando o relógio não pode né tem alguma alergia assim como eu então pega o celular deixa ajeitadinho ali só pra você acompanhar todos os dias de segunda a sexta-feira horário do almoço ó tá comendo naquela colherada e tá assistindo aqui o nosso hora de que delícia tá de férias tá com a criançada os meninos tão tudo correndo maravilha tão tudo com saúde assim que é bom né chegou o mês gente aquele mês julho e dezembro são os meses que a gente mais ama tamo com a criançada né em casa às vezes a gente nem tá de férias mas é férias julho mês bacana chegou e com ele uma das temporadas mais aguardadas do ano as férias gente seja na praia no mar ou então nas cachoeiras e o nosso maranhão tem muitas cachoeiras viu esse mês convida a gente aproveitar o clima ensolarado da temporada e também conhecer os principais pontos turísticos desse nosso maranhão grandão e como a gente não podia ficar de fora a gente nem é besta pra isso né temos um convite pra lá especial pra você vem aí o Férias Difusora um projeto com uma programação super alegre alto astral e que integra turismo lazer música entretenimento e muito mais então fica ligado viu nossa programação vem muita coisa bacana por aí de 26 a 30 pega aquele papelzinho então anota mesmo no celular 26 a 30 de julho sistema Difusora invadindo as suas férias com tudo que há de melhor em diversão então aguarda viu porque vem muitas férias Difusora só pra você gente e o aniversário de Imperatriz hein tá chegando região Tocantino em festa e é uma vasta programação viu com grupos culturais e está sendo preparado especialmente pra você no seio dessa terra de gente cheia de fé e de garra são diversas as manifestações culturais uma riqueza enraizada na música na dança na culinária no artesanato em 169 anos Imperatriz viu emergir uma grandeza imensurável de sua gente que tem em mãos poder de uma arte que virou referência para toda a região mais de um século e meio e vemos a cultura imperatrizense passar de geração em geração exemplo disso é o grupo Batalhão Real criado há 26 anos o grupo tem a missão de manter viva a tradição das danças do Lindô e da Mangaba outro grupo que está sempre presente em eventos culturais o que zomba exala sensualidade e simpatia em meio as cores e troca de olhares o ritmo é convidativo e anda junto com outra manifestação cultural da região inegável ao povo imperatrizense as festividades de São João que sempre foram um espetáculo a parte por aqui só quem sabe é quem está lá é pressão é medo é aquela borboletinha dentro da barriga da gente então é gostoso dançar quadrilha então a gente tem junina a gente tem boi a gente tem cacuriá a gente tem lindô é uma cidade que abraça a diversidade ao longo de sua história imperatriz viu nascer e crescer uma diversidade que marca a riqueza da cultura local por aqui o Bumba Meu Boi tem a vez nos passos do Boi Bem Querer que legal né parabéns a gente vibrando aqui até porque a nossa TV Difusora invade todos os centros falamos agorinha né de imperatriz e quantos pontos turísticos lindos tem por lá quantas pessoas não assistem aí a nossa TV Difusora gente é tão bom ter você aí do outro lado com a gente acompanhando aqui a programação desde as primeiras horas mas é claro que também a gente quer conhecer você um pouco melhor né saber de onde é que você é a sua cidade também saber se você assiste a gente por aqui e o que é que você tem em comum com a gente oh coisa boa eu tenho certeza que é alegria sei lá você gosta muito da programação o que que tem ali na característica da nossa programação que você gosta hein tudo isso a gente quer conhecer de você manda aqui uma foto o que que você acha um lugar especial pode ser a Imperatriz Caxias qualquer canto aqui desse nosso Maranhão você manda a foto aqui de um local bacana aí da sua cidade e as melhores fotos nós vamos mostrar na nossa programação e vem muita coisa bacana nos próximos dias então novidades vindo por aí tá fica ligado aí você escolhe a paisagem tira a foto com o celular na horizontal e manda aqui pra gente manda mesmo tá é só acessar o link do nosso perfil que tá no arroba difusora tv e aí a gente vai ficar esperando a sua imagem tá a sua foto é a tv difusora a tv que tem a sua cara né a cara do Maranhão cara bacana é você aí do outro lado muito bem olha vou voltar por aqui pra convidar você convocar nós somos uma família eu quero te convocar exatamente pra prestar atenção sobre um assunto muito sério estoque do banco de sangue isso mesmo os estoques do banco de sangue do centro de hematologia e também hemoterapia aqui do Maranhão permanecem em estado crítico com o estoque crítico o centro de hematologia e hemoterapia do Maranhão tem reforçado o apelo para a doação de sangue as doações que já vinham diminuindo ao longo dos últimos anos caíram ainda mais desde o início da pandemia segundo o Emomar a necessidade dos tipos sanguíneos negativos e positivos o tipo sanguíneo O negativo é fundamental para ser considerado doador universal usado em casos de extrema urgência quando não há tempo para comprovar exames do paciente o Emomar funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 18h e aos sábados das 7h30 às 12h para doar sangue a pessoa precisa estar saudável pesar acima de 50 quilos estar alimentado levar um documento oficial com foto quem tem 16 anos e 17 anos também pode doar desde que acompanhado do responsável legal e doação é um ato de que? de amor de solidariedade e pode salvar vidas hoje quem sabe a gente doando vai salvar a vida daquele que a gente nem conhece mas e amanhã se for alguém que nós conhecemos se nós precisarmos de doação de sangue o estoque continua em estado crítico e é lamentável a gente saber que em meio a uma pandemia meu Deus tem muita gente precisando de atendimento e muita gente precisando exatamente de uma bolsa de sangue então se você é doador se você pode doar faça esse gesto de amor né? faça esse gesto de solidariedade como eu disse amanhã a gente não sabe ou daqui a pouco se não somos nós a precisarmos aí de uma doação também tá? 91968622 91968622 olha o sonzinho a barrinha da saia não dá pra esquecer oh meu Deus ó foi só assim viu Catita? porque senão a pessoa cai eu vou pro intervalo ligeiro na volta a gente volta falando sobre solidariedade e também tem mais informações participa com a gente 91968622 não sai daí que eu tô voltando já já nem adianta te arrancar não confirma rapaz de onde menino? meio norte? tu foi da meio norte? quando? quase todo mundo antes de vir pra cá meio norte era onde menino? aqui em que tempo gente? essa aí parece uma cativa aí pronto ok menino bota só a segunda deixa só a segunda eu conheci o canal 20? sim eu não sei do canal 20 é canal 20 era de Wilson lembra? eu também claro que eu lembro ah bom pelo amor de Deus eu ia dizer tu não lembra de mim entrei ali de estar meio assim eu só lembro mais de ti lá na band já na band né? na verdade quando eu entrei no canal 20 eu entrei estagiária lá eu era estudante de jornalismo quem me recebeu lá foi Karina Lindoso com mil pão que diabo amassou sério mas amigo honestamente eu sofri foi muito mas eu aprendi eu aprendi viu? e eu não não reclamo não 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 e o que Carlinhos tinha contigo não com elas ah com elas eu fui despedido da TVT por causa de uma camisa olha bem eu fui trabalhar e camisa regada sim lembro de volta de volta com o nosso Oradei de volta com solidariedade de volta falando de amor e de caridade se a gente pode ajudar porque que não ajuda né? claro que sim atenção minha turminha nota essa data dia 7 de agosto 7 da noite é o nosso encontro marcado tô convidando você muito especialmente pra participar de uma super live solidária essa que aparece aí na sua tela viu? Rio Night Live participação deles banda suíte 14 transmissão pelo canal da banda sobe esse som sobe esse som olha que coisa bacana a gente chega a viagem e é o som de suíte 14 é que esse evento totalmente solidário voltado a ajudar instituições que assistem pessoas em situação de vulnerabilidade esse ano a doação será toda destinada a casa acolher que atende pessoas entre crianças e adultos aqui da capital e de todo o estado isso porque todas essas pessoas chegam com vírus HIV e doenças sexualmente transmissíveis e são acolhidas pela casa e essa casa gente tá precisando de muita ajuda e claro que todos nós podemos ajudar de alguma forma e a live vai receber doação de alimentos não perecíveis e material de higiene pessoal e você pode participar como Kate olha o contato aí na tela você liga pra gente aqui ó 987279248 e diz assim ó eu tenho um quilo de arroz eu tenho um quilo de feijão eu tenho uma cesta básica não eu tenho pacote de papel higiênico eu tenho fralda eu tenho isso eu tenho aquilo que você puder doar doa porque vai ser muito bem vindo 987279248 já pode ir se organizando com a sua doação tá anota aí esse número e anota a data dia 7 de agosto véspera do dia dos pais que presentaço solidariedade vai chamar o coroa vai botar a mão por cima do ombro dele e vambora partiu assistir canal da banda suíte 14 lá no youtube transmissão ao vivo e claro né gente eu vou esperar vocês Rio Night Live solidária é aquele coração aquecido e juntos a nossa família que é gigantesca vai poder ajudar né e essa casa que está pedindo socorro também vai receber a ajuda de todos nós um agradecimento especial ao sistema difusora Rio Night Live dia 7 de agosto doa viu gente contato na tela participa suíte 14 com a gente fazendo esse showzast com transmissão pelo youtube e você aí do outro lado já participou com a gente por aqui ainda não já já vou colocar aqui na tela sua participação então vai aproveitando tá antes disso eu falo sobre o período de férias que combina com praia piscina diversão mas é preciso ter muito cuidado com a pele tá em razão da exposição excessiva ao sol até porque a gente sabe que pode trazer sérias consequências à saúde da pele pra muita gente a graça do verão é pegar um bronze à beira da piscina ou na praia mas o mesmo sol que fornece vitamina D pode trazer alguns riscos a primeira associação que as pessoas costumam fazer é com o câncer de pele geralmente é o resultado de vários verões sem o devido cuidado com o maior órgão do corpo o câncer de pele ele não vai ser em decorrência só de 15 dias ou 20 dias de umas férias que pegou um pouco mais de sol é uma coisa que vai se repetindo é isso todo ano associado à exposição diária sem filtro solar e mais ainda aquelas pessoas que trabalham ao ar livre a regra é clara evitar ao máximo a exposição solar entre as 10 da manhã e as 4 da tarde e mesmo que o tempo esteja nublado o protetor solar deve ser um companheiro inseparável e não é apenas o sol quem inspira cuidados além dos raios ultravioleta outros fatores merecem atenção às vezes uma queimadura excessiva de sol uma insolação a pele muito queimada avermelhada a Ludovicense tem gostado muito do vôlei de praia e às vezes brincando nessas areias pessoas levam cachorro que às vezes não estão bem cuidados e das fezes de cachorro tem um vermezinho que penetra na pele e causa reações inflamatórias terríveis então a gente já tem visto inclusive esse ano um aumento de casos por decorrência da larva migrans que é esse vermezinho que penetra na pele tá aí viu gente muita proteção a gente sabe que a criançada detesta né tem adulto também mas vale muito a pena você lembrar que tem que colocar proteção né protetor solar pra poder então não ter problemas lazer não pode terminar em outra coisa senão em diversão tá bom alô Augusto um beijo pra você querido tá participando com a gente né e Najara meu amor também tá aí do outro lado muito bem ela participando com a gente todos os dias obrigado um beijo alô Libra Barreto a Rosa as mamães do Libra que é um pequenino pet todo dia assiste a gente por aqui ó um beijo viu obrigada pelo carinho de vocês com a gente aqui a Ivonete também que tá lá no coroado beijo pra você lindona obrigada Davizinho tá em passo do Lumiar obrigada também jasmina comigo todos os dias tá super curiosa com a programação nova né tá vindo tá vindo um beijo pra você meu bem Hudson Almeida também tá com a gente alô Eliane Mendes um beijo pra você super parceira Eliane também o Horécio que tá em Santa Inês Carlos Reis Renata Melo Edu Moreira alô JA um beijo pra você grande radialista locutor um beijo alô Hugo também tem bem a Ana Santos Aninha beijo pra você viu disse que ia mostrar mostrei aqui ó tá aqui ó as meninas da Ana um beijo meu amor obrigada pelo carinho viu Deus abençoe essas crianças lindas carinha já diz tudinho hein Davizão um beijo pra você também alô Gisela meu amor cerimonialista um beijo Luiz Antônio a Isabela e Vieira João Roque Benício um beijo pra você Luiz Antônio Álvaro beijo pra todo mundo que tá nas redes sociais procura a gente lá a gente é o meio do oficial que ó a gente capricha por aqui mora pra tela 91968622 Oi Kate boa tarde adoro assistir o programa manda coração de bola pra Guilherme daqui do Gapara beijo cadê Guilherme ô Guilhermezão beijo pra você que sorriso lindo do Guilherme a turma do Gapara também ó beijo te amo Leide Leide aqui de Bacabeira tô ligada na hora de adoro quando você dança olha ó ó tô dançando Stephanie Maria Luísa um beijo pras gatinhas aí viu cadê tá aí beijo beijo meus amores pode passar vamos boa tarde Kate mostra a nossa foto sou Orleni Orleni né do bairro Jota Lima coração de bola meu amor cadê Jota Lima pessoal do Jota Lima elas é uma galera um beijo gente olha o sorrisão dele um beijo turma obrigada boa tarde Kate olha as minhas princesas cadê as princesas vambora olha as duas pinchechas um beijo aqui nessa bochecha outro beijo nessa bochecha duas lindas oi sou a Sarah Emily beijo pra você beijo pra você também oi Sarah beijo na bochechinha de você viu manda mostra a nossa foto abraço Kate cadê ai que fofa linda um beijo aqui nessa bochecha linda ela oi Kate minha flor já tô por aqui acompanhando o Hora B boa tarde toda a equipe super programa é a Claudinha Claudinha um beijo pra você olha como ela é linda também deixa eu ficar pertinho de Claudinha ó ó Claudinha um beijo pra você meu amor obrigada pode passar olha tô ligadinha Milena do São Cristóvão cadê Milena ó Milenazinha um beijo Milena também um beijo alô Nath minha irmã beijo pra você com coração de bola oi boa tarde linda mostra meu filho amo assistir o programa Davi é Davi né ó Davizão beijo pra ti meu amor com ele eu encerro o programa de hoje desejando uma super tarde abençoada tchau Maranhão logo mais Jornal da Difusora tchau gente se vai me deixar levo meu amor contigo se eu não poder te ver prometo que não vou te esquecer não dá pra esquecer de você